E aí galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte e hoje nós vamos explorar alguns assuntos que são interessantes e que nós também já discutimos um pouco no nosso Google Meet. Nós vamos falar aqui, reforçar um pouco sobre simetria, nós vamos também, a gente está trabalhando aqui relacionando conceitos e logo em seguida nós vamos falar sobre danças e rituais. Prepara-se o material, coloca aí onde você está estudando para você ir marcando os assuntos que chamam mais sua atenção na hora dessa discussão, dessa aula. Então vamos ao assunto nesse momento. Bom, no último encontro nós falamos um pouco sobre alguns assuntos de grande importância que foram máscaras e esculturas africanas na arte mondigliani. Então nós trouxemos aqui, falamos um pouco sobre cubismo, trouxemos quadros e claro, falamos da arte de mondigliani e aí a comparação de algumas estatuetas com máscaras, de um lado máscara de madeira feita na África pelos africanos e aqui do outro lado mondigliani, a cabeça da mulher, 1912. Então nós trouxemos a comparação, a arte de um com a arte africana. A estatueta de um homem da tribo Maasai, esculpida em um osso lá da Tanzânia. Então você tem aqui algumas informações que fazem parte do nosso capítulo que nós estávamos estudando, que era justamente a questão das máscaras, a utilização das máscaras na arte moderna. Então a cultura africana sendo explorada dentro da atualidade, trazendo para vocês. E um ponto de destaque que eu quero trazer na aula de hoje, que nós falamos no nosso Google Meet, é a simetria. Então o que é a simetria? A simetria pode ser entendida na correspondência ou semelhança entre duas partes opostas a um eixo ou uma linha. Essas partes opostas possuem proporções regulares e são harmônicas por estarem em equilíbrio visual. As duas formas mais comuns de simetria são a axial e a radial. Vamos entender cada uma delas com base em exemplo. A simetria axial apresenta um eixo vertical ou horizontal e divide a composição em duas partes iguais. Na imagem colorida, se imaginarmos uma linha vertical passando pelo centro, um lado será idêntico ao outro. As imagens se repetem e têm o mesmo peso visual dos dois lados. Outro exemplo é um campo de futebol, pois ambos os lados são iguais. Então a simetria axial é justamente essa linha que corta o meio da imagem. Então, desenho de um quadro simétrico. Então você tem aí, como nós estamos falando sobre simetria, como nós estamos falando aqui nesse capítulo, a ideia das máscaras, as máscaras na arte moderna, arte e etnia, como houve o desenvolvimento dessas esculturas e estatuetas, dessas máscaras. Aqui o texto está nos orientando sobre simetria. E o primeiro exemplo que ele traz é o desenho de um quadro simétrico. E o texto diz, a simetria radical deriva do raio da circunferência, além de dividir uma composição em partes iguais, indica uma direção, por exemplo, uma bola de basquete aqui embaixo. Essa aqui é a simetria radical. Nós vamos ver mais um exemplo dessa simetria que faz a divisão do campo. Então, desenho de um campo de futebol que está dentro dessa primeira, que é a simetria axial. Mais à frente, nas composições de Modigliani, percebemos um equilíbrio simétrico, pois o artista distribuiu igualmente as formas nos dois lados do quadro. Então, você percebe aí a divisão proporcional de um lado para o outro. Aqui é uma obra de Modigliani, um busto vermelho. Vamos um pouco mais à frente para a gente compreender mais. Existe uma tarefa para casa que era para que você pudesse completar a obra de Modigliani, fazendo com que a outra metade seja simétrica. Então, aqui o quadro dele, o primeiro quadro, a imagem completa, Chacosca, e segundo, uma imagem que está apenas em uma parte, a linha ao meio, que vai chamar a simetria. Então, você precisava concluir esse outro lado. Também aqui embaixo, com a obra também de Modigliani, de maneira simétrica, ou seja, com a ausência de simetria, criando grandes diferenças. Então, você consegue compreender que as máscaras têm uma relação forte com a cultura africana. Arte africana. Falar da origem da arte africana é algo muito difícil. Talvez se confunda até mesmo com a história do ser humano. Em Nigéria, por exemplo, encontramos entalhes africanos de 6 mil anos. Na Nigéria, foram encontradas as culturas mais antigas da tribo, o Noc. Essas manifestações artísticas apresentam a natureza como um tema muito presente, sendo possível encontrar representações abstratas de animais e plantas. Então, você tem aí essa relação. A arte africana representa, principalmente, por meio da figura humana, a importância dos valores étnicos, morais e religiosos de sua cultura. Utilizando ouro, bronze, mafim e madeira, a escultura foi uma técnica artística muito difundida. Vamos um pouquinho mais à frente. A pintura é usada também na decoração dos palácios reais, das cabanas sagradas e dos celeiros. As imagens são bem variadas. Entre elas, aparecem formas geométricas, cenas de caça e batalha, e além de pintura do corpo e nas máscaras. A arte africana tem forte ligação com a religiosidade do povo. Nós vamos agora um pouquinho à frente para falarmos sobre o relacionando conceitos, as máscaras na arte moderna. Nós vamos para o relacionando conceitos para que você possa compreender. Nós já falamos sobre esse assunto no nosso Google Forms, mas nós vamos trazer agora um pouquinho. Então, a arte africana, ela vai ali, a arte africana, ela exerceu influência na arte moderna. Foi uma das inspirações do cubismo. Então, você vai colocar aí, só para reforçar, cubismo. Com Picasso, aí vem Obras, Mulher Chorando, de 1937, e As Senhoritas de Avignon, de 1907. A arte africana possui valores étnicos representados por formas da natureza, em escultura e também através das máscaras. Então, você vai colocar aqui, máscaras. Mais à frente, nós vamos ter influência na arte moderna. Teve com o artista Mondigliani, vou apagar aqui, mas você já conseguiu responder. Mondigliani, com as obras. De um lado, nós temos Retrato de uma Mulher Jovem, 1919, e Cabeça de Mulher, 1912. Então, vamos colocar aqui, Cabeça de Mulher, 1912. Isso é o nosso Relacionando Conceitos de hoje, reforçando o nosso assunto, que é sobre as máscaras. Agora, você vai um pouco mais à frente, nós vamos agora falar um pouco sobre algumas danças, é o caso das danças e rituais. Para vocês, eu apresentei uma dança também, tradicional japonesa, na nossa sala virtual. Nesse capítulo, nós vamos estar trabalhando, estudando com três temas que são importantes, que é dança e naturismo, trans e danças de guerra. Então, vamos falar um pouquinho desses assuntos, sobre esses tipos de dança, tá? Apresentado aqui no nosso livro. Danças, rituais. Assim como a música se manifesta em diferentes formas ao redor do mundo, a dança também segue o mesmo princípio. Então, nós temos aqui dois assuntos de grande proporção, que é, que o livro traz já um destaque, que é a música, que tem uma relação muito forte com a cultura, com o local em que ela está inserida, com o país em que ela está inserida e com a tribo. Então, a música, ela vai apresentar a sua manifestação de diferentes formas. Então, o texto já dá sequência, que ela se apresenta de diferentes formas ao redor do mundo. Então, por todos os lugares, você vai perceber que a música, ela vai trazer um equilíbrio. Seja para grupos, seja para igrejas, mas ela traz um equilíbrio. Então, todas as pessoas gostam de ouvir uma boa música, uma música de qualidade. A dança também segue o mesmo princípio. Então, nós estamos falando aqui, além da dança, você está percebendo que existe a música. Então, ele faz um paralelo. A dança e a música. Então, o texto diz, a dança também segue o mesmo princípio. Por isso, é necessário que façamos sempre questionamentos para descobrirmos as origens dessas expressões artísticas. Quais são as características da dança? Essa seria uma primeira pergunta que eu quero que você, em casa, reflita um pouco. Já que nós estamos falando sobre música e dança, a dança, ela está inserida no nosso dia a dia. Se você parar para pensar, há uma influência fortíssima, riquíssima, cultural no Brasil em relação à dança. Vários ritmos estão inseridos aqui no nosso país. Alguns ritmos são oriundos de outra cultura e aqui eles chegaram e permaneceram. Quais são as suas funções sociais? Será que a dança desempenha alguma função social? Alguma relação na unificação de pessoas, de grupos, de etnias? Poderia também estarmos falando que quais são as suas funções sociais? É justamente o respeito em relação à diversidade racial. Nós vamos encontrar negros, brancos, homens e mulheres que participam de grupos de dança. Então, quais são as suas funções sociais? Então, a dança, ela tem justamente uma função importantíssima de unir pessoas. Independente de quem seja, mas unir pessoas é o papel central da dança. Elas foram feitas para alguma ocasião especial? Então, será que as danças foram feitas para algum momento específico? Aqui sim, a gente vai entender que dentro dessa ideia que é apresentada nesse capítulo, a arte, etnia, danças e rituais, nós vamos perceber sim que as danças ou a dança, ela sim, ela vai ocupar um espaço para alguma ocasião especial. Os passos que você vê na figura caracterizam que tipo de movimento? E por quê? Então, nós temos aqui a primeira imagem, vamos voltar para cá, para que você possa contemplar. E alguns pontos chamam a nossa atenção. Primeiro, as cores, o destaque para as cores. Bem diferente, sim, das cores que nós utilizamos para algum evento, o verde, o amarelo. Então, eles trazem o destaque das pinturas diferenciárias. E alguns elementos que vão chamando a nossa atenção, que é o chinelo, que é a meia. E aí sim, a dança sendo produzida dentro da cultura, trazendo aí justamente a etnia de um povo, está apresentando uma cultura diversificada. Então, aí é a dança tradicional japonesa. Então, nós conseguimos perceber pela imagem que ali sim, tem um grupo de pessoas de forma organizada, estão se apresentando. No vídeo que nós passamos para vocês na aula do nosso Google Meet, foi possível identificar a sincronia de cada um na dança, entre homens e mulheres que podem estar participando desse momento. Então, como nós falamos, nós estamos aqui, no primeiro momento, falando sobre dança e natureza, danças rituais. Os passos que você vê na figura, novamente essa pergunta, caracterizam que tipo de movimento? Por quê? Então, vamos um pouquinho mais à frente, para que a gente possa entender um pouquinho mais desse assunto. Danças rituais. As danças rituais apresentam um caráter sagrado. São realizadas em ocasiões especiais e comandadas, na maioria das vezes, por líder espiritual. Aqui nós estamos trazendo um destaque, justamente para algumas tribos, exemplos índios ou outras culturas que se utilizam da dança para um ritual. Ou seja, para um momento de festa, para um momento de descontração ou para um momento que é cultural do seu povo. Então, isso é feito pelos pajés. Essas danças são diferentes, por exemplo, das danças para diversão, que normalmente são executadas por qualquer pessoa da comunidade. Então, geralmente, os rituais sagrados dos povos tradicionais apresentam música e dança. Pois existe uma relação muito forte entre essas duas expressões artísticas. Então, vamos aqui entender um pouquinho mais. Então, dentro dessa perspectiva das danças como rituais, nós vamos perceber que elas são danças que vão ali apresentar a cultura de um povo. A diferença é essa. Os passos de dança da maioria dos povos da Ásia, por exemplo, são exatamente ou extremamente elaborados e minuciosamente ou minuciosos, são ali como a dança indiana ou japonesa, nas quais o menor movimento de dedos ou de olhos tem um significado preciso dentro do contexto. Você já viu alguma dança indígena ou de algum povo africano na televisão? Então, pense nessa dança, nos motivos que impulsionaram esses povos a dançar. Foram eles que levaram nossos ancestrais há milhares de anos a dançarem pela primeira vez. Então, você tem, sim, justamente, algumas ideias sobre a dança. Então, aqui nós temos um trecho de uma carta da dança primitiva, que ali a gente está vendo a imagem dos homens da tribo de Metawai fazendo dança ali, seu ritual em uma ilha. Com efeito, nesse período, nesse primeiro período, o homem busca na dança não apenas invocar as forças da natureza para demonstrá-lhes, mediante o gesto, quais são suas necessidades mais predominantes. Mas também para mostrar-se convencí-lo da influência que, por força de sua dança, adquire sobre os fenômenos naturais, para obrigá-los a atuar segundo seus desejos e suas necessidades. Isso é um fato da crença dessas tribos, que é justamente o que eles acreditam que é possível. Baseando-se na ideia de que o igual atrai o semelhante, imita aqueles feitos que constituem sua necessidade mais imediata. Imitando o trovão, mediante o giro no solo, acompanhado do rufado, os tambores e dando golpes na terra, acarretará a chuva, necessária para saciar sua própria sede e para as plantações. Se, por outro lado, o que necessita é da parada da chuva, irá provocá-lo com ventos à distância, criando-os por meios de balanceio rítmico de leques fabricados por folhas de palmeira. Então, nesses eventos, essas tribos, eles têm momentos específicos, eles se apresentam ali com momentos específicos e é interessante percebermos isso. Aqui mais à frente, você percebe que tem ali os povos indígenas, estão executando ali uma apresentação no Festival de Arte. Algumas danças, os rituais, estão relacionados à terra, como a questão do solo fértil, e também, nessa perspectiva, para eles, o que é sagrado, que representa a vida e a prosperidade. Assim, alguns movimentos da dança remetem ao solo, como bater os pés, tocar o chão com os joelhos ou com as mãos. O mais interessante é perceber que a dança é um espaço que vai trazer ali as diferenças, é um espaço aberto para que as pessoas possam trazer a sua expressão com o corpo. Então, não adianta simplesmente uma dança sem que tenha uma expressão corpórica. Bem, as danças representam aquilo que é importante para a comunidade na qual ela está inserida. Então, é interessante perceber. Os locais onde você está, ali tem uma cultura específica. Então, cada estado, por exemplo, no Brasil, se tem um tipo de dança, uma cultura específica. As tribos brasileiras também vão apresentar isso. Nas culturas tradicionais, a ligação com a natureza é muito próxima e sua exploração acontece de forma respeitosa e para a subsistência, sem exploração comercial, de maneira a proteger o meio ambiente. As danças étnicas apresentam diferentes organizações, como formato em fila, circular em grupos, em duplas e entre outras ou outros. Algumas danças são realizadas dentro de um círculo em que as pessoas assistem em pé ou sentadas e, em momentos específicos, se juntam ao grupo que dança. Já em outros, porém, apenas algumas pessoas dançam, de modo que os demais somente assistem, sem qualquer participação ativa. Não há formatos específicos para dança ritual, como circular, pois elas podem ser dançadas de diferentes maneiras, conforme a cultura. Vou voltar aqui para a gente ver essa primeira imagem. São dançarinos de uma tribo. Mais à frente, também, homens e mulheres dançando em uma cerimônia de iniciação para meninos dessas tribos. Então, tem aqui algumas imagens para que você possa estar conhecendo. Mais uma tribo que executa também uma dança tribal, tradicional, no festival anual. Bom, essas foram algumas das imagens que vocês viram. E essas imagens, elas são de grande importância, para que a gente possa compreender. O livro também vai nos trazer um relato importante, na página 322, sobre danças de guerra. Então, você vai poder acompanhar um pouco, porque a dança também pode servir para mostrar força, vigor e coragem. Que é o caso de muitas danças de proteção das tribos contra invasores. Então, a dança, ela é extensa. Então, ela vai mostrar, de fato, a cultura de um povo, a identidade de um povo. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro.